O Boteco da Bregadeira O carro do amor, entrou-se e apaixonou O carro do amor, entrou-se e apaixonou O carro do amor Alô meu parceiro dos CDs, vitória da conquista Tamo junto e misturado parceiro, o comando é nosso Carro rebaixado, som de paredão, ar-condicionado, banco de couro Vidro fumê, que é pra ninguém nos ver, tá passando por você Novinha O carro do amor, entrou-se e apaixonou 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 E o telefone pra contato é o 779-8873-9901 É só ligar